Eu não vou parar Essa hora é muito longa Vou continuar E mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Sem tantas aflições Que eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Teus problemas tentam me abater Eu me lembro grande Eu só me enlouro Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Que eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim A vida é mesmo assim São tantas aflições Que eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Meus problemas tentam me abater Eu me lembro grande Eu sou Me enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia O evangelho anuncia Eu fui escolhido Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado